Os baianos tem a cobrança de um pênalti, Zé Carlos bate e faz Bahia 1 a 0. O Cruzeiro chega ao empate nesse corner, o zagueiro Vilmar completa de cabeça, 1 a 1. No segundo tempo, Bahia corre atrás da vitória, Pereira não segura, Sandro aproveita o rebote para dar a vitória ao seu time. Final, Bahia 2, Cruzeiro 1.